Eu sou o Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Bom, isso aí é uma questão muito pessoal. Na realidade, a coleta, na coleta, na assembleia, participam da coleta aqueles que estão em comunhão. Isso é um fato, né? Agora, e quem não está em comunhão? Bom, quem não está em comunhão pode ter o seu exercício. Eu sei, por exemplo, eu às vezes recebo, como também os outros irmãos recebem, o Pisinato, o Alemão, pessoas oferecendo para ajudar, né? Mas são assim, pessoas que estão no arraial, que estão nas iluminações. Eu sempre respondo que não há necessidade, que o Senhor tem provido tudo que eu preciso, etc. Porque a gente, quando não conhece a pessoa e não sabe de onde vem aquilo, né? É meio temeroso ficar recebendo de sanhos. Então, dentro da assembleia, a coleta é feita apenas para os que estão em comunhão à mesa do Senhor. Porém, fora, cada um tem o seu exercício. Então, não tem nada de errado, por exemplo, em você ajudar um vizinho que está passando necessidade. Ou a Bíblia nos fala que é preferência para os da família da fé. Nós temos que suprir as necessidades, mas primeiro para os da família da fé. Porque você não sabe se você vai ajudar o incrédulo e ele vai torrar aquilo em bebida, em prostituição, né? Mas não tem nada de errado. Por exemplo, você, às vezes, tem uma entidade beneficente e você ajudar. Desde que não seja, é claro, uma entidade espírita, porque você sabe que eles não estão fazendo aquilo para ajudar. Mas eles estão fazendo aquilo para disseminar sua doutrina espírita. Mas existem outras entidades que são sérias, organizações sérias, que você pode ajudar também. Isso vai da consciência de cada um. Então, aqui em Nimeira tem algumas, por exemplo, sem querer agora me gabar disso, mas algumas que de vez em quando eu ajudo de alguma maneira. Uma é uma entidade que cuida de mulheres que estão com câncer. Então, elas ajudam com mantimentos, ajudam com peruca, ajudam com tratamento. Tem uma outra que é uma entidade que ajuda crianças excepcionais, crianças com deficiência. É uma espécie de APAI, né? Tem uma outra que é um hospital de Campinas que ajuda crianças com câncer. Então, existem essas organizações e agora tem os malandros também. Precisa tomar muito cuidado porque tem as malandragens também, viu? Tem os que pedem dinheiro. Então, quando você conhece quem são as pessoas que estão por trás disso, você fica mais sossegado. Agora, no círculo da Assembleia, sim, apenas os que estão em comunhão à mesa do Senhor são exortados a participar da coleta. E quem não está em comunhão deveria estar. Então, aguarde estar em comunhão para poder participar da coleta. Agora, se quer ajudar um irmão que está na obra, ou um irmão que está passando necessidade, aí é um assunto seu entre você e esse irmão, essa irmã. E descobrir, então, se existe a necessidade, se ele aceita a sua ajuda. E tudo mais. Existem outras maneiras também de ajudar na obra, não é? Na obra do Senhor. Você comprar Bíblias, você comprar Novo Testamento, você comprar literatura para distribuir. Então, são vários tipos de auxílio. Procura no meu site respondi.com.br. Eu tenho um artigo lá sobre esmolas. Procura pela palavra esmolas. E lá eu falo alguma coisa também dos cuidados que deve ter nesse tipo de ajuda. Porque, às vezes, nem sempre a gente sabe com quem nós estamos lidando. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo. Tchau. 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 Tchau.